eu peguei nossa peguei muito muito não é dois na verdade mas enfim derruba os inimigos com uma voadora por isso isso finalmente e eu vou não vou não é isso ae e aí ae o o ae ae Pô, não dá pra lotear esses caras não Não tem mais Munição Acabou Não tem, foda-se Não, tem esse último aqui Ah, legal, tripa Isso é muito bom mesmo Meu Deus, quase caí, caralho Então Acho que é seguro dizer que o Ryze não é o cara mais popular por aqui, né? Não, mas é o mais temido E sabe aquele ditado? É melhor ser temido do que amado, se não é possível ser os dois Maquiavel Isso aí Aquele sim era um cara inteligente Pode crer, mano Com certeza É isso aí Aí, mano Não, amiga Sai daqui, velho Não, amiga Ih, eu não tô nem vendo Aqui é a Jade O nivel do J3 ainda não tiveram dirigido Mas em coisas, chegou a hora As linhas da porta se chinam Como eu vi na hora que ela disse Caralho, não morre, cacete Tem uns zumbis muito resistentes Meu Deus do céu Eu sou imbecil Eu sou imbecil Cala Nossa, olha isso, muito melhor Oi Aqui estão os projetos Excelente Você é muito mais confiável do que esses bêbados Nós está te esperando Talvez possamos trabalhar juntos de novo Deus, espero que não Tadinho do carinho, mano Mostra a compaixão, eles enxergam franqueza Dê a eles com a mão e querem o braço inteiro Entende? Eu te dou abrigo, pão, mulheres, munição E você não consegue terminar uma simples tarefa Deveria mandar todos vocês para a arena A arena? O servente da torre voltou Alguma novidade para mim, meu amigo? Sim, eu tenho É hora de você entregar o que me prometeu Duas caixas de antesina Eu acho que não Sua lealdade com a torre É só uma obediência seca, Crane A submissão de um covarde a falsas hierarquias Você segue as regras deles e as minhas sem parar para pensar Você é como um bom cachorrinho Olha, a gente tinha um acordo Seus amigos precisam de Adesina Agora, mais do que nunca, na minha opinião Mas, qualquer homem que segue as ordens de outro Não é um homem completo Tom, permitiria apenas isto Você me prometeu duas caixas Isso são apenas cinco frascos Se quiser mais, te darei uma oportunidade A atleta conhecida como Escorpião, Jade Aldemir Ela é parecida contigo Traga ela até mim Tem uma arena na qual os homens lutam para a nossa diversão Queria vê-la lutando para nós Estou curioso para ver o quanto leva para alguém do calibre dela Desistir O quê? Não, esquece, eu não vou fazer isso Não escuto convicção na sua voz, Crane Você ainda não se decidiu, dá para ver? Você será um cachorrinho e salvará os moradores da torre? Ou será um homem e salvará a donzela? Vai, pense em respeito Ah, só que faltava mesmo Filho da puta Ah, droga Porra, logo agora Ah, não tem ponto De noite, mano Isso, velho Faz uma ligação aí de noite Cheio de pesadelo Crane falando Seu relatório Eu não colaboro mais com o Rice Ele queria que eu sequestrasse a Jade Aldemir Para ela lutar no fosso dele Sim, e? Foi só isso? Como assim foi só isso? Eu não sou um traficante de humanos Parece que você se esqueceu Quanto está em jogo aqui, Crane Se Rice quer uma garota Dê a ele Você estará lá para ficar de olho nela, não? É, é assim que funciona Caralho Que merda de organização humanitária são vocês? Se esse tal arquivo pode salvar o mundo Por que manterem segredo? Nós não te pagamos para ser insubordinado, Crane Resolva isso Vai se ferrar, babaca Ah, beleza, velho Tomar no cu Agora é para eu virar um traficante de humanos É isso, né? Paralho Atenção a todo mundo É o Alf Acabamos de ficar sem gás na torre E até onde eu sei No resto da cidade também Alguma ideia do que aconteceu? Nenhuma E o cara que cuidava do gás, o Jeff Nos deixou na semana passada Ele era meio que insubstituível Talvez eu possa rastrear ele Faça tu talvez uma certeza E rápido Dizem que ele construiu sua própria fortaleza Caralho Mais tarde Eu ia pegar a missão agora, velho Sumiu, filha da puta Ah, tá até uma casa aqui, porra Dorme, dorme O que você tem aí pra mim, caralho? Porra nenhuma Nossa, tá nublado Que bosta, velho Bracken, aqui é o Crane Tá ouvindo? Bracken, tá ouvindo? Merda Jade, aqui é o Crane Na escuta Crane Tô voltando já, minha patroa Precisa de alguma coisa? Eu preciso Obrigada Agora Faz isso aqui Beleza, velho Ele observa mesmo Cheguei Cheguei O máximo de gente Que podia Deu tudo errado Alguém tinha que dar a ordem E agora Perdemos o andar inteiro Até mesmo Até mesmo Algumas crianças Oh nois É melhor falar com o Bracken Eu vou levar esses remédios pra Lina Caralho É aqui que recebemos os anúncios das entregas de antesina E eles pararam Havia crianças na Lina Eu travei A Lina teve de assumir Talvez ela devesse ficar no comando Mas que merda, Crane Eu não sou líder Eu sou só um maldito instrutor de parkour Mas as corridas Então foi você Você mostrou a essas pessoas como sobreviver Sabe do que os meus bolsos estavam cheios quando eu apareci em Haran? Uns malditos cartões de visita Eu tava esperando conseguir novos estudantes Talvez até eu juntar dinheiro pra comprar uma casa Ao invés daquela porcaria que eu aluguei Escuta Eu mesmo vou falar com o Rice Opa, opa Espera aí Essas pessoas precisam de você Olha só Me dá mais um tempinho, tá bom? Tem que ter um outro jeito Um jeito melhor Ok Eu vou esperar Mas não muito Relaxa aí, irmão Vai dar tudo certo Chegou a hora de finalmente fazer algo bom Ai, ai Rahim? Rahim, o que tá fazendo aqui em cima? Ei, Crane Posso confiar em você? Quanto você bebeu, garoto? Posso ou não? É, é, pode O que foi? Tá vendo aquele prédio? Os sentinelas acharam nenhum de voláteis lá Se a gente acabar com eles As missões noturnas seriam definitivamente possíveis Então eu tô pensando Se colocarmos alguns explosivos Ah, Deus Você ainda não parou com isso? Crane, temos que fazer isso Menino, sai daí Enquanto o Lin estiver lá Nunca vamos conseguir antesina suficiente Isso funcionaria Somos uma boa equipe Merda, merda Não me solte Não me solte Porra, moleque Viu? Te disse que somos uma boa equipe Olha, Rahim A gente não tem nenhum explosivo Nenhum O mais próximo disso São os fogos do Spike É impossível Você não sabe como é Eu só posso assistir Colocar minha bunda Numa cadeira E assistir tudo sem fazer nada Não quero morrer aqui, Crane Não assim Não Indefeso Se eu sair Quero sair pra fazer algo O que é isso? Me programei pra viajar no domingo Eles me botaram em quarentena na quinta Eu já tava com as malas prontas Ah Olha só Eu vou ficar ligado, ok? Se tiver uma maneira disso acontecer Tanto faz Caralho Ele vai escutar, eu idiota Aqui é Crane, na escuta O que você quer, Crane? Quero que voltem com as entregas de antesina Pelo menos perto da torre Essas pessoas precisam de ajuda Nós te colocamos em Haram Pra encontrar nosso arquivo Não pra ser a Madre Teresa Ou você reconsiderou a proposta do Rice Talvez a senhora Aldemir Até aceitasse cooperar Testar suas habilidades Num novo ambiente Comece a nos dar alguma desina Então Vamos falar do que o Rice Care Ah, é nós agora, não é? Acho que seu pedido está fora de questão neste caso As coisas ficaram um pouco complicadas com o Ministério Recomeçar as entregas aéreas não seria politicamente vantajoso no momento Então se virem, seus filhos da puta Vocês e esse maldito arquivo Eu vou encontrar o arquivo pra vocês Mas vou dar uma boa olhada nele antes de decidir o que fazer Nossa, o Crane é muito foda Ah, meu Deus Puta, que... Alto e claro, como posso ajudar? Eu não sei quanto tempo temos Então, em resumo, eu preciso da sua ajuda Rice transformou uma escola abandonada em um depósito E acho que pode ser onde ele está armazenando a antesina Se você se infiltrar lá, podemos conseguir tudo que a torre precisa Você topa? Beleza, eu topo Ótimo Me encontre em um dos vagões nos trilhos perto da escola Beleza, Jade, escute Se nós não conseguirmos achar a antesina, vamos ter que conversar Sobre o quê? Agora não, Jade Primeiro vamos tentar roubar o depósito do Rice e ver o que acontece Tá O que tá acontecendo aqui? O Bair se trancou no quarto A gente ouviu ele gritar Talvez se transformou Você ouviu isso? Eu não consigo abrir Quer tentar? Chuta, né? Que isso, Beka-san, mano? Obrigado pela raid, mana Bem-vindos Bem-vindos Todo mundo Que veio pela Beka-san Abri Bebou água Ei, ele é bom Barreiro, tá aí dentro? Me ajudem Onde é que ele tá, menino? Você tá vindo live, Beka? Opa O que aconteceu? Não consigo me mexer Parece que meu peito vai explodir Tá se transformando? Não, não Eu tomei uma antesina e a dor começou O vidro tá no chão Ele tomou uma antesina sozinho? O que você injetou era porcaria O quê? É falsificada Onde conseguiu isso, Barreiro? Por favor Eu preciso de um médico Primeiro me fala Quem te vendeu isso? Não posso Eu prometi O cara é muito útil Ele traz coisas de fora Tipo uma antesina falsificada? As pessoas poderiam dar isso para as crianças Quer que elas passem por isso? Não Claro que não Então me fala Quem te vendeu isso? E o Sof Ele é um dos sentinelas Ele mora no topo Eu vou chamar a doutora Lina Por favor Cacete O que aconteceu? O que aconteceu? O que? Não Ele não tá se transformando Mas precisa de um médico Meu Deus Acho melhor você dar uma olhada nisso O número do lote tá errado É falsificada Alguém no vigésimo andar tomou E agora não consegue nem se levantar Aman Vá até lá agora Onde foi que ele conseguiu isso? Yusuf Ele é um dos sentinelas Bom, ele não deve estar produzindo aqui Alguém deve estar fornecendo Eu falo com o Yusuf Quanto mais rápido, melhor Não machuque ele Só pergunte Tá bom Obrigado pela raiz de novo, Beca Muito obrigado, viu, velho? Onde é que ele tá, mano? Como eu vou achar esse cara? Ah, é você? Yusuf? Bem-vindo ao empório do Yusuf Se é difícil de achar, você encontra aqui O que você precisar, Yusuf tem de tudo Eu tô procurando a antizina Claro que está Tá, amigo Esse é seu dia de sorte Não, Yusuf É seu dia de sorte Porque eu vou te dar a chance de explicar E me contar Onde conseguiu aquela porcaria falsificada Que vendeu pro Bahir Bahir? Bahir, você disse? Eu conheço esse Bahir Ele quase morreu por causa da antizina falsa Que vendeu pra ele Falsificada? Tem certeza? Quer dizer que é ruim? Acabei de comprar dez frascos dos caras Eu paguei caro Que caras? Bom, esse é um detalhe delicado Que caras, Yusuf? Minha paciência tá acabando Tem um prédio ao lado da farmácia Uns sobreviventes moram ali Eu não sei quantos Eu nunca entrei lá Eles têm remédios Alguns de verdade Eu acho que são da farmácia Mas eles também fazem os próprios remédios O cara com quem eu falei se chamava Bento Você vai queimar o resto dos frascos Mas eu paguei caro por eles Vai pagar mais caro ainda Se eu te pegar vendendo aquela porcaria de novo Caralho Caralho Foi duas vezes Me perdoar pra sempre? Perdoa, mano Perdoa Mas você tava em live? Ou você... Eu tinha cinco pessoas Em off só no canal Tav Ah, tá Entendi, mano Entendi, mano Vamos lá Fazer só essa missão E vou sair Caralho Que triste, velho Ah, mano Vamos lá Mamãe Pode falar Achamos outros dois frascos de antizina falsificada O Breaking tá puto Eu acredito Como o barril tá? Estável Mas dez minutos depois já seria tarde demais Essa coisa é letal, Breaking Acabar com esse negócio é a sua prioridade número um Tá entendido Ele quer que a gente vá pegar frascos falsificados Frascos de verdade Ouvi dizer que vende antizina? Quem te disse? Um passarinho? A mesma pessoa que me contou que você fabrica lixo e coloca em frascos falsificados Lixo? A minha fórmula é cinquenta vezes melhor do que a porcaria que vem nas entregas Com certeza Não só te deixa saudável Mas dá super força Velocidade E visão a laser Eu poderia te queimar com um olhar se quisesse Eu vou acabar com esse negócio, Bento Pois é E o Suf disse que você tentaria Ele tinha razão E você é um homem morto Que isso? Vamos brigar? Que isso, gente? Maldito Tá de brincadeira? Usem seus poderes, mandem Usem seus poderes O cara realmente acha que ele é o super-homem Não, gente, calma aí Arma não Filho da puta Mano, o cara é realmente super-homem Ótima música, aliás Mano, a menina morreu Gente, mano, eu amei que a Lena fala pra não matar O que que é isso? Você já era Escutou? Onde é que você tá indo? Isso ainda não acabou, não F*** F*** Toma, toma Meu Deus Horrível Mal Caralho É isso? Salvou o jogo? Salvou, né? Eu espero Então é isso, então Acabou O que você tá indo? É isso aí